Música Durante esta edição da Expo Inter, vários foram os espaços para que o público pudesse aprender, interagir e apreciar toda a qualidade da bovinocultura leiteira, fundamental para o desenvolvimento do Estado. Música O Pavilhão do Gado Leiteiro é um dos pontos mais visitados no Parque de Exposições Assis Brasil durante a Expo Inter. São realizados diversos julgamentos, leilões e provas. Um dos concursos promovidos é o Torneio Leiteiro, que premia vacas da raça holandesa que atingem o feito de maiores produtoras de leite. A vencedora da categoria Vaca Adulta deste ano é a Feste Leite Damasco. Paulo, conta para nós quantos litros que a vaca produz por dia. A vaca campeão produziu 76,65 gramas em dia. 76 kg. É uma alimentação bem balanceada, uma dieta balanceada, tantos quilos de feno, silagem, com uma ração balanceada, uma ração boa, caroço de algodão e casquinha de soja. Uma dieta bem balanceada e é livre no coxo, nada forçado. Ela come quando ela quiser, sem forçar nada para a vaca. Há 17 anos comecemos com uma vaquinha, com uma vaca para o leite para as crianças. E aí eu e a esposa gostamos de trabalhar, aí cresceram os filhos, aí foi aumentando, eles também gostam. Aí temos hoje mais animais produzindo. É muito gratificante de onde nós comecemos lá. Nós nunca imaginávamos de um dia chegar numa Expo Inter e vencer um torneio leiteiro. A importância da bovino-cultura leiteira também foi vista no espaço da EMATER. Criação de terneiros, espécies forrageiras, controle do carrapato e manejo reprodutivo foram os temas expostos. Além disso, ocorreu o lançamento do e-book, produção de leite no Rio Grande do Sul, com 105 histórias inspiradoras da agricultura familiar. Foram mais de seis meses de trabalho dos escritórios municipais da EMATER, no sentido de selecionar boas experiências que pudessem servir de exemplo para outros agricultores e também para os técnicos que trabalham com leite. Depois disso, um bom tempo ainda de elaboração de textos e conseguir as fotografias necessárias para produzir o material. E com a ideia de ter uma forma mais moderna hoje de transmitir informação para as pessoas que trabalham com leite e para os próprios agricultores. Todas as regiões do estado participaram. Dos 12 regionais da EMATER mandaram histórias. Esses 82 municípios tiveram a participação de 138 técnicos dos escritórios municipais. Então, mais os nossos 12 regionais que se envolveram também na revisão e na avaliação do material enviado. Então, foram basicamente 150 pessoas da instituição envolvidas na seleção e na elaboração desses textos todos aí. Que a gente acredita possa dar um bom retrato da agricultura familiar que produz leite no Rio Grande do Sul por causa dessa diversidade de regiões, essa diversidade de situações, de nível tecnológico também. E mostra também que quando o agricultor familiar está disposto a investir na atividade e nós temos um técnico capaz de assessorá-lo de forma insuficiente, rapidamente a atividade leiteira pode dar bons resultados e dar um bom retorno financeiro para os produtores. Durante o evento foram apresentadas algumas das histórias citadas no livro. Márcia Dalla Líbera e seu esposo João e o filho Davi, que estão na capa do e-book, estiveram no evento contando como mudaram a forma de produzir leite. Essas melhorias fez com que a gente continuasse na produção do leite. Então, a gente seria mais um número lá das estatísticas da existência, por causa que não estava dando certo. Agradeço também a Emater, no modo geral, por estar incentivando através desses projetos e está ajudando milhares de famílias. O meu filho estudou na escola agrícola, né? E o projeto dele de manter a propriedade seria em gado leiteiro. Então, a gente elaborou um projeto junto com ele, com a escola, com o apoio da Emater e Prefeitura Municipal. E a gente viu que realmente era viável e a gente encabeçou o projeto, né? Aí adquirimos essas cinco matrizes e começamos a produção. Com o intuito de chegar, nós trabalhávamos com fumo, ainda trabalho hoje com fumo na propriedade também, mas vai cada ano diminuindo o fumo e aumentando o leite, né? Então, vamos fazendo uma troca, né? Para não sair de vez de uma produção e entrar em outra e levar um tombo, né? Que às vezes acontece isso, né? O trabalho do Rosmar foi um trabalho bem gratificante, assim, porque ele é um cara que demanda da gente, né? Ele vai atrás, né? Não é a gente que demanda ele, ele que demanda da gente. Ele que acaba procurando conhecimento, né? É um cara que está sempre afim de melhorar, né? E ele tem muito essa visão de ter uma produção mais limpa, mais sustentável, né? Por isso que a gente começou um sistema baseado no pastoreio voazã, na propriedade dele. E isso começou a baixar o custo dele, né? Ele começou a achar cada vez mais interessante, né? E fora o gasto de medicamento mesmo, ele tem muito pouco medicamento, né? Ele gasta, a gente acompanha, a gente acompanha ele no programa de gestão também. O gasto com medicamento dele é muito baixo, né? Devido ao manejo dele, né? O sistema ser mais sustentável, né? Não falta comida, o manejo é bom. O sistema voazã como um todo melhora a sanidade também do rebanho, né? E ele tem uma genética também, ele está buscando uma genética mais adaptada também, esse sistema pasto, né? Uma genética não vaca muito grande, mas vacas um pouco mais adaptadas a pasto, né? Esse é um dos diferenciais dele. Agora, com esse e-book que foi lançado aí, que mostra as histórias que a gente viu, que realmente estão dando certo, né? É mais um incentivo para a gente encabeçar mais ainda, né? E se dedicar o máximo possível para ter resultados bons, né? Hélia, conta para a gente, então, como é que é fazer parte dessas histórias inspiradoras com a produção de leite? É bom, porque eu saí de empresas, trabalhando presas, e hoje eu estou em ar livre, trabalhando com animais, junto com a minha família. E é muito gratificante poder fazer isso, sabe? Ter a oportunidade de estar junto com a minha família. Que a gente agora tem qualidade de vida, a gente está junto sempre. E não tem, eu não tenho palavras para te dizer o quanto isso nos fez bem. E ela que puxou o senhor para o negócio, né? Como é que foi isso? Ela tem, eu já sou mais retraído um pouco, fico com medo, né? De dar um passo, às vezes, à frente, né? Mas ela me encoraja, eu vou na dela e dá certo. E tudo que a gente faz com amor, acho que a gente faz bem feito, né? Também durante a Expo Inter, no espaço da Emater, foi lançado o Hot Site de Turismo Rural do Rio Grande do Sul. Uma ferramenta criada para divulgar os mais de 300 estabelecimentos turísticos espalhados pelo Estado e já cadastrados na plataforma digital. Serve tanto para o turista, como para o empreendedor. O turista pode entrar ali e pesquisar tudo de turismo rural. Ah, eu quero saber onde eu posso fazer um colipague. Digita a palavra-chave e vai aparecer. Quero ser atendido em alemão. Pesquisa ali. Então ele pode pesquisar funcionalidades da propriedade, ou por região, por municípios, tem hospedagem ou não, né? E para o empreendedor é importante porque é uma vitrine, né? Gratuita para ele e a qualquer momento, se tu está ali e tiveres um empreendimento de turismo rural, pode nos pedir para que seja incluso aqui, que a gente vai te dar os caminhos para como fazer isso. Foi um trabalho que iniciou, na verdade, lá em 2015, quando nós nos juntamos e aqui na Expo Inter assinamos um termo de cooperação entre as instituições. Em abril de 2016 fizemos um piloto com os extensionistas rurais da Emater para fazer uma primeira coleta de dados e ajustar o instrumento. De lá para cá compusemos um banco de dados que hoje tem mais de 300 propriedades de todo o estado, e várias entidades são parceiras nessa coleta, o Sistema S, a FAMURS, não só a Emater, né? Universidades, prefeituras, enfim. A gente sabe que um dos grandes desafios também no meio rural é a comunicação, né? Ter rede de internet, acessibilidade, muitas vezes o empreendedor não sabe como montar o seu site, não consegue usar um Facebook, então esse é o momento dele fazer o contato conosco para que a gente providencie essa promoção para ele. O importante dessa ferramenta é que ela pensa por segmentação, né? A gente sabe que o turismo rural tem na ruralidade uma expressão muito importante, né? Ele é um gerador de renda complementar, então quando o turista já pensar turismo rural, independente do lugar para onde ele queira ir, estão aqui concentradas todas as informações de qualquer parte do Rio Grande do Sul. Já está na abertura do site da Emater e todas as entidades parceiras da Câmara de Turismo Rural vão colocar também o acesso no seu site. O potencial do setor turístico e diferentes roteiros rurais puderam ser conhecidos no estande da Emater dentro do pavilhão da agricultura familiar, onde neste ano expuseram seus atrativos os municípios de Rolante, Riozinho, Mampituba, Agudo, Lagiado e Morro Reuter. Para o município que trabalha com turismo, a Emater proporcionando um espaço para divulgação é de suma importância, porque as nossas rotas, nossos roteiros no meio rural, elas são carentes de divulgação também. E a Expo Inter é um campo aberto, porque tem a circulação de muitas pessoas. Então, para nós sempre é muito importante participar, poder mostrar o que se tem de bom dentro dos nossos municípios. É uma vitrine aberta dentro de um espaço grandioso que o Estado proporciona, que é a Expo Inter. Hoje, quando a gente se trabalha muito o turismo rural, e a nossa cidade, ela hoje tem o caminho das pipas, que é a fabricação de sucos, de vinhos, e também nós temos o projeto do cicloturismo. Então, a Emater é uma grande parceira dentro desses nossos roteiros do turismo rural, que hoje a nossa cidade, 80%, ela é um turismo rural. Eu agradeço a parceria da Emater por este espaço. Ano passado, a gente também já fez essa parceria, já teve um espaço juntamente com a Emater. E aqui a gente pode divulgar os nossos produtos, a gente tem a nossa cuca artesanal lá feita também, em parceria lá com o projeto com a Emater. Então, aqui a gente trouxe as nossas cucas, nossos sucos, nossos vinhos. Então, aqui é uma oportunidade muito grande de a gente expandir também os nossos roteiros e as pessoas tomarem conhecimento do que a gente tem para oferecer na cidade. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,75, com queda de 0,63%. O quilo vivo da vaca para abate foi comercializado a R$ 4,01, com baixa de 0,99%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,23, com elevação de 0,16%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,09, sem variação. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,12, também sem variação. Nesta semana, o litro de leite foi comercializado a R$ 1,29, com elevação de 1,57%. A seguir, máquinas agrícolas, sempre uma atração para os agricultores e visitantes. Música 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 Música